A telespectadora de Porto Alegre, Thaís Vicari, nos mandou uma carta perguntando sobre como cultivar cogumelos. E a nossa equipe foi até Marques de Souza buscar a resposta. Confira! E o Emater Responde de hoje veio até a cidade de Marques de Souza, na localidade de Picada Flor, agroindústria é cogumelo. Para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de Porto Alegre, Thaís Vicari. Ela nos conta que possui um sítio na cidade de Osório e que deseja com a sua família começar uma produção de cogumelo. Só que eles são leigos, então ela pergunta quais são as necessidades técnicas para a produção, quais os cogumelos mais favoráveis e também quanto tempo para fazer a primeira colheita. E quem vai responder a dúvida técnica da Thaís é o extensionista da Emater aqui na cidade de Marques de Souza, Giovanni Cardoso Ferreira, junto ao produtor, o senhor Josemar Esbruzi. É contigo, Giovanni! Olá, Thaís! Nós estamos aqui na propriedade do Josemar Esbruzi e vamos tentar esclarecer essa sua dúvida quanto à produção de cogumelos. Josemar, o que é que tu tem a contribuir com a Thaís aí sobre a produção de cogumelo? Onde tudo começa? Tudo começa lá embaixo na fase da compostagem. A gente faz uma compostagem e passa por um processo de fermentação, que a base da compostagem é bagagem de cana, palha de trigo. Aí passa por uma fase de fermentação com viradas até que chega na pasteurização. Depois tu faz uma pasteurização que é para eliminar qualquer tipo de doença e eliminar amônia. Quando tu não sente mais cheiro da amônia, tu faz o ensacamento. Aí tu só coloca, só naquela fase tu coloca a semente, né? De lá ele vem para cá, onde ele começa a passar por uma fase de incubação com temperaturas de 24 a 26 graus, já com a semente e tudo. E com temperatura, umidade e um pouco de oxigênio. Aí a estufa é de alvenaria, como dá para ver aí. E um duto para passar o oxigênio, o vento. E temperatura, umidade e... E temperatura, umidade e ventilação. É o que precisa para a incubação dele. Ele fica aqui em torno de 18 a 20 dias. Aí depois é feita uma cobertura de terra que tu abre, assim, o saco aqui e coloca de 3 a 4 centímetros de uma terra, que ela tem que passar por uma esterilização também, para não dar doença, nada. Um pH ideal, né? Que é de 7 a 7,2. E aí começa o processo de colonização da terra. Cementado já está nessa fase, né? Antes da cobertura. Já foi cementado ainda antes de vir para a estufa, né? Sim. Para quem quer começar uma produção para alto consumo, seria melhor começar desta fase aqui em diante. Aqui o composto já está micelhado e o investimento seria bem menor. Porque para fazer todo o processo, fazer a compostagem, o investimento é alto. Porque tu tem que comprar uma caldeira, tu tem que fazer um pasteurizador para pasteurizar essa compostagem, um galpão para montar esse composto. Então, interessante seria procurar alguém que faz a compostagem e pegar desta fase em diante. Seria bem mais viável. O cogumelo vem assim, então, da estufa, né? Esbruze. E qual o procedimento até ele chegar, esse produto final, bonito, aí, envasado já? Qual o passo a passo aí na água indústria? É, ele vem assim das estufas, nós colhemos ele, levamos para a cozinha, lavamos eles, aí botamos na fervura, faz uma fervura, dá um choque térmico nele, para esfriar ele rapidamente e depois colocamos em umas bombonas, onde ele fica aí uma semana, às vezes um pouco mais, pegando a conserva. Daí depois a gente faz o processo de seleção, que escolhe o que dá balde, o que vai para vidro, o que tu vai fatiar para uma pizzaria. Então, depois é selecionado e distribuído nas embalagens. Perfeito. 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 Perfeito.